Dezembro está chegando e quem quiser já pode adotar uma cartinha e fazer a alegria da garotada no Natal. A campanha Papai Noel dos Correios é realizada com o propósito de atender aos desejos de crianças carentes por meio do apadrinhamento de cartas escritas para garantir um presente de Natal. Esse ano foi escolhida a Escola Municipal União no bairro São Roque, uma região da zona sul do município para ser acolhida pelas cartinhas do Papai Noel dos Correios. Onde as cartinhas estão disponibilizadas? No Correio da Rua Caramuru e na agência da Avenida Tupim, Pato Branco. Alguns textos são bem comoventes, várias as crianças descrevem a difícil situação vivida pela família e em todas demonstram otimismo e alegria de viver e a empolgação ao final da carta para ganhar o presente. A gente está com as cartinhas à disposição aqui nos Correios. Como diz o mote da nossa campanha, é você que tira esses sonhos do papel. São vários sonhos que as crianças têm que nesse final de ano vamos tentar resolver e realizar esses sonhos. Você pode adotar a cartinha e entregar o presente de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. As agências não fecham para o almoço. Os padrinhos precisam devolver os presentes e as cartinhas até o dia 29 de novembro, porque a entrega será na primeira semana de dezembro. A campanha foi lançada nesta segunda-feira e todo ano ajuda a presentear crianças de famílias carentes. A campanha foi lançada nesta segunda-feira e a ser decretada.